Olá pessoal do meu canal, Hélito Carvalho, Tik Tok e Doutor Wário, tudo bem com vocês? Hoje é 11 de agosto de 2024, dia dos pais, 1h40 da madrugada deste domingão aí, estou mostrando aqui para vocês um relógio da teoria, sim, estou com o Windows XP, uma placa-mãe da Gigabyte GA8S661FXM775. Eu estou gravando esse breve vídeo para vocês, que este aqui é mais um dos meus computadores do meu museu, usando o Windows XP original, vou mostrar as propriedades aqui do hardware para vocês verem, eu gostei muito da configuração deste computador, o gerenciador aqui para vocês verem, ele é equipado com a placa de rede da SIS, essa ralinha que o wireless eu que coloquei, ele é adaptador de vídeo da SIS também, e a placa de som que veio nele é a Realtec, mas eu equipei com a som de Blaster Live, eu vou mostrar aqui para vocês o controle de volume, a som de Blaster é uma das grandes placas de som que existem no mercado, aqui tem como ajustar os graves e agudos da som de Blaster, coisa que outra placa de som não faz, aqui eu estou mostrando para vocês, vou mostrar mais algumas configurações da som de Blaster, umas ferramentas que vem muito legal, então assim, qualidade de som maravilhoso, é um processador Celeron, Intel Celeron, então assim, eu estou fazendo esse vídeo rapidinho para vocês verem, assim, mais um computador do meu museu, vou nas propriedades de vídeo aqui, para vocês verem, monitor plugin play em SIS 661FX, muito bom, e eu deixei esse Windows XP aqui para leitura, para jogos, banco de dados, como os outros computadores que eu tenho também, vou no painel de controle aqui para vocês verem, e aqui tem as configurações, o Windows XP CFC Pack 3, original, e é isso aí, atualização também, atualizações do Internet Explorer 8, e o Windows Media Player 11, vou abrir aqui para vocês verem, bom, eu quis fazer esse vídeo só para mostrar mesmo para vocês a configuração desse computador, em pleno 2024, que dá para fazer bastante coisinha nele, assim, simples, e eu gosto muito da tecnologia, os drives, para quem quiser, eu vou deixar, quem tiver a placa também como essa, eu vou deixar na descrição do vídeo aí do meu canal, tá bom, um abraço a todos, obrigado a todos que interagem no meu canal e TikTok, lembrando que tem tutoriais do MSN 2024 e outros vídeos no canal aí, como o entretenimento nerd, um abraço do Wellington.